A imagem de hoje é lá no Rio Paraíba, na cidade de Cruz de Espírito Santo. Olha aí a imagem aí, embaçada, lógico. A gente embaça a imagem pra preservar, né, você que tá almoçando com a gente aqui. Segundo a polícia militar, o corpo foi encontrado boiando lá no Rio. Aliás, margens da PB004 e o corpo de bombeiro foi acionado pra retirada, né, do corpo, tá? A morte foi causada por afogamento, não foi identificado, nenhuma marca de violência no corpo, na vítima até então. Segue pra identificação da vítima aí, né? Agora, nessas próximas horas, é identificar a vítima.